Justiça Eleitoral, esse daqui também é bom, vá atrás, se você junta só esse documento, é lógico que não vai dar certo, vai dar uma aposentadoria só com documento do Justiça Eleitoral, dentro da pessoa agricultor, mas eu tô trazendo aqui informações que vão ajudar, um a mais, aí um talvez um só não ajude, mas de um em um você vai conseguindo mais e já vira 5, vira 7, vira 13 e assim vai, não é? Aí é interessante e o foda desse documento, uma coisa que eu não gosto é que muitas vezes quando o pessoal vai lá na Justiça Eleitoral, a profissão como agricultor, vem embaixo, né? Esse documento não tem efeito de prova, quebra nossas pernas, mas junta mesmo assim, ajuda, vai mais um aí no bolo, talvez aquele com mais com os outros, vai contando a historinha, vai criando a narrativa, vai deixando tudo mais forte. E aí